Onde anda minha namorada Onde tem-se o carinho Deve estar bem acompanhada E eu aqui continuo sozinho E amo, te amo, é lá minha filha Com muita alegria também me falava Quero que adoro todos os dias E se sorridente ela me abraçava E hoje eu ainda digo o seu nome E à noite sem sono não posso dormir A sua imagem não me sai da minha frança Eu rezo para ela voltar para mim Onde anda minha namorada Deve estar no prazo de alguém Eu estou mais apaixonado Nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada Quem será, pois tem-se o carinho Deve estar bem acompanhada E eu aqui continuo sozinho E hoje eu ainda digo o seu nome E à noite sem sono não posso dormir A sua imagem não me sai da minha frança E eu rezo para ela voltar para mim Onde anda minha namorada Deve estar no prazo de alguém Eu estou mais apaixonado Nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada Onde anda minha namorada Quem será, pois tem-se o carinho Deve estar bem acompanhada Deve estar bem acompanhada E eu aqui continuo sozinho